Porque lá no Rio de Janeiro eles dão pau até em qualquer lugar, dá pau até no Papa. Se o Papa aparecer no Rio de Janeiro, eles roubam a coroa do Papa, roubam... Como é que é o negocinho que o Papa anda? É um bastãozinho do Papa. Eles roubam o Papa e se o Papa bobear, é sequestrado. Aí o Papa vai pra outro Vaticano. Vou arranjar outro Vaticano. Tá no Rio? Coitado, eu não queria estar na pele do Xiliano. O Xiliano vai estar no Rio, mas não bota a cara na porta do hotel que leva a Papa. A gente acabou? Bom, meus amigos, então tá aí. Então, olha, não percam, hein? Vamos prestigiar o América, hein? Vamos prestigiar o América. Ah, e prestigiar também, vocês que não sabem, nós vamos ter aqui o Campeonato dos Radialistas, que começa amanhã, sábado, com a partida TV Alterosa e Rádio Globo. Porra, empirocada essa. TV Alterosa e Rádio Globo, no campo do DI, Departamento de Instrução, às 13h30. A turma aí da moçada aqui, da curriola aqui, do Jardialista, compareça lá. Eu vou lá. Vou lá, se der uma vaga lá pra mim, eu vou... Um bom domingo pra todos, hein? Tá bem? Vou, Cafunga, você joga aí na Seleção Fluminense. Vamos pra Belo Horizonte e tal. E botou na minha cabeça e na cabeça da minha avó, que me criava, pra mim vir pra Belo Horizonte estudar, que eu estudava lá em Niterói. Aí, acabei, eu vim pra cá. Vim pra cá, me meti aí, me... como é que é... fiz a faculdade no princípio, mas foi indo. Que faculdade? É, a faculdade de Direito. Se formou? Não, não cheguei, porque me meti em futebol, aí afacaleou tudo. E foram quantos anos? Me meti em futebol, afacaleou... Ah, foram anos, aí comecei a ser o Cafunga, da, 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 da... Atlético Mineiro, não larguei mais, parei de estudar, tranquei matriz e nunca me formei. E aí, toquei, me formei hoje em experiência, em experiência. Eu tenho 300 anos de janela, nada, porque político não faz nada. Não faz nada. E eu não fiz nada. Fui 16 anos, mas também não prometia nada, não arrumava nada. Vereador faz alguma coisa. O que que vereador faz hoje? E se elegia sem fazer nada? Ah, eu, ó, tinha a popularidade que eu tenho, a amizade que eu tenho. Dizia, ó, vota em mim aí, falar na televisão. Ó, me dá o voto, me dá, me empresta uma homenagem, me dá uma... Aí todo mundo me presta uma homenagem, chega lá, piu, tiu, tacar. A primeira eleição que eu fiz, eu batia voto na, 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 na cinéria, quando parava o jogador do atlete. Ela falou, ó, Cafunga, vou votar em você. Aí o bolo pegava na, na, no escritório da minha, botava a marca, fazia, prrrr, botava, vota em Cafunga. E dava pra ele.